Os vírus são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre, sem lhes causar mal. Porém, a transmissão de vírus entre animais e pessoas tende a ser um fenômeno cada vez mais frequente. E isso se deve justamente à ação humana. Vírus adaptados a um animal podem circular por milhares de anos sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. O desmatamento, o garimpo e a transformação de ambientes florestais em pastos ou áreas agrícolas aumentam o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, muitas vezes reservatórios de vírus, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também tornam-se mais abundantes os vírus que eles carregam. Antes restritos ao ambiente florestal, agora eles têm mais proximidade com os seres humanos. É o que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus, antes transmitido apenas entre animais, adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Foi assim com os vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, como ebola e AIDS. Também foi assim com o novo coronavírus. A quebra de barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos. Transformados em vetores, eles transportam esses agentes infecciosos para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da zika, dengue e chikungunya. Mas a quebra de barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogadas menos de 7 mil. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outras regiões do mundo pode levar os seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas, como a Covid-19. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.